Mas vamos lá, então o Gron, a tribo dele é o Machado Quebrado, a gente começa no meio de um assessor Kau. O clima adequado dele é a Ilha Temperada, que é a região do Vórtice. Tem acesso ao Caldeirão do Gron. Relações diplomáticas, menos 80 com os Elfos Nobres. Chance do Ague dele ter carro-rostos de alavancas, que é essa daqui, as unidades que veio com a DLC dele. E duração de recrutamento global, menos um turno para unidades de Goblin. Efeitos do Senhor, liderança mais 10 a lutar contra Elfos, resistência física mais 10% para unidades de Goblin. Manutenção reduzida em 50% para carruagem e carroça de alavancas. A habilidade passiva dele é regeneração e o Ague dele substitui pelo Ague do Gron, que é muito bom, é um dos melhores, inclusive. E bora lá. Ah não, ah não não, ah não depois. Grom Punch está farto de comer sem parar até refestelar-se em uma montanha de espólios, pois a fome de conquistas volta a fustigar o colossal Gobo. As terras dos homens não foram poupadas do recente despertar das ambições devastadoras do rei dos Goblins. Agora ele desbrava o maciço orcal, uma cordilheira discreta que já foi território orque, mas agora paira no coração da Bretônia. Após abater todos os chefes invais na região, Grom está pronto para voltar só a Gula contra o resto do mundo. Hum, é só eu mesmo. Ah, burrões uma vez mais. Mas os meninos morais são baixos, e eles precisam de reivindicar-se. A luta dos pretentos britânianos vai provavelmente melhorar o seu comportamento. O seu país se envolvendo você. Mas, como todos os homens do mundo antigo, eles são fracos e vão facilmente caer na sua horda. Mas, o seu trofeio real está no océano. Onde, na grande cidade de Tor Iveres, o Grim Warden provavelmente espera o seu retorno. Quando você está pronto, faça a cruzinha e mostre-se que você não será mais melhorado. Os Elves altos podem te levar antes de Arthuan, mas você não está derrotado. Mas, o seu momento se aguarda, o rei do goblão poderoso. Próximo, você vai se tornar uma força inestimável. Mais uma vez. Obrigado aí, conselheiro, pela minha introdução. Super épica da campanha. Isso aqui a gente já viu, beleza. Bom, a campanha do Grom, basicamente, passa o carrinho em todo mundo que está à sua volta, vai para o Vort, você pega tudo que está à sua volta, é isso aí, velho. Tá, então, para fazer os objetivos que eu preciso fazer, para platinar o jogo, eu tenho que fazer aqui, pelo menos, a vitória curta, que é fazer três objetivos do capítulo, que no caso, temos aqui matar dois mil inimigos, recrutar o seguinte herói, xamã, spoiler dois povoados, pesquisar duas tecnologias, no início do seu turno, tem pelo menos 100 sucadas. Então, vamos focar fazer isso aqui primeiro, que da última vez que eu tentei fazer, bugou essa parte dos capítulos, o negócio de capítulo, e eu não consegui cumprir a missão, porque só faltou isso, velho. Tipo, eu tinha feito todos os outros, menos o bicho de vídeo atual de capítulo. Porque, normalmente, eu faço isso aqui e ignoro, tá ligado? Então, spoiler ou pilar dois povoados, tá, eu tenho até quando fazer isso? Até ocupar, spoiler ou devastar quatro povoados. Tá, eu só tenho que pilar dois, tá, tá suado. Bom, a gente já alcança com o Annelise aqui, então vamos dar um oi aqui. Eu acho que eu já posso fazer um... uma comidinha aqui pra dar uma força pra gente. Não, preciso de outro ingrediente ainda. Então, ataque aqui. Vamos lá chutar uns bretonianos maravilhosamente. Vamos lá chutar uns bretonianos maravilhosamente. Vamos lá chutar uns bretonianos. Tá, esquece da de que atira vaca? É essa mesmo. Vamos atacar com o Grom por aqui. E os Goblins avançam por aqui. Beleza, vem pra cá gente. Grom, entra lá, faz a festa, meu garoto. Fica a impressão é como eu streamei as campanhas rápidas. Cara, é que... Assim, eu jogo no mundo difícil pra máquina pensar um pouquinho melhor, mas eu tiro todas as capacidades do jogo que ela tem, menos as de economia, pra ela fazer exército bastante. Então, tipo, não é sofrida a campanha. Eu jogo pra me divertir, tá ligado? Vai Grom, meu lindo. E... Chiblimbas. É igual a arqueira. Estão atirando vacas na gente. Essa carroja também podia ter colocado pra lá na real. Teria sido melhor. Bom, o Grom aqui não vai ter nenhuma dor de cabeça batendo essa galera. Eu uso pra tirar os chistes de batalha. Por exemplo, se eu estivesse jogando muito... Eu tô jogando muito difícil. Em batalha ela ganharia, por exemplo, de cara, 10 de liderança. Esse é o mais fácil que você consegue enxergar. E eu tomo aqui... Tomaria menos 4 da batalha. Então eu jogo basicamente com os status que o jogo tem no multiplayer, por exemplo. Sem nenhum atrapalha para os dois lados. Mas cheirando com o mod você não ganha conquista, né? Ganha, é normal, velho. E aí, chegou mais um grupo de arqueiros aqui. Tá, aqui os caras já foram atropelados pelos nossos trollzinhos. Ai, minha linda aí, olha essa beleza. Você não casava porque eu já casei com ela, né? Então, tarde demais pra você, meu amigo. Não, tarde demais pra você, meu amigo. A senhora é a primeira pra você, meu amigo. Vou pegar mais! Ficou! Me, espalha! Olha, tropela ali, velho. Se esse cara tá correndo, não vai fazer nada com a gente. Olha lá, os goblins doidos. Pega, 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 pega. Até passaram através do prédio ali, velho. Pena que o mod do Cavadouro Verde não atualizou ainda, então vai tá um pouquinho mais fácil. Já tá com as idades bretonianas. Ela vai mandar um beijinho, olha lá. Beijinho. Beijinho dela é mortal, velho. Beleza, já vou spoiler e ocupar isso aqui já pra contar um ali no objetivo, né? Que um dos objetivos é spoiler a três. Mano, o que tá acontecendo com o meu monitor? Que ele tá... Oxi! O monitor tá piscando loucamente aqui, velho. Socorro, velho. Isso. Parou? Oxi! Parou. O que tá fã aqui, velho? Olha aqui porque você tá piscando, velho. Calma aí. É a HDMI que eu tô chutando, você querê? Oxi! Tô nem perto do HDMI, velho. Por que eu vou aqui tá piscando? Põe o portraus pra você, minha linda. E vão encher de mais Goblin aqui, né? Porque quanto mais Goblin, melhor. Já desvio o ditado. O Goblin Case. Aqui a gente mete um tesouro. Põe crescimento aqui porque o Master Sorkal vai precisar de uma... Uma melhoria de... Cidade bem rápida. Vocês repararam que o Master Sorkal mudou a geografia dele? Antes ele era mais tipo pra... Puto do lado. Pera aí. Pra cá. Era mais pra cá. Na visão de vocês. Agora ele tá mais pra cá. Tá bizarro, né? Mas enfim. Vou colocar o Câncer de Movimento de Campanha. Decreto aqui. Pode colocar Crescimento e Obediência. Agora deve ter liberado o Segundo Grande, gente, não? Não. Ué. Acho que vai ter que destruir a facção. É um Onion, uma Banshee. Cara, eu acho que é só a minha HDMI me sacaneando mesmo, velho. Como minimizar o jogo pra essas outras coisas do PC? Out tab? Ou aperta a tecla do Windows e clica ali por baixo mesmo, se você não quiser dar out tab, sei lá. Fantasma do pôster, pode ser? É a impressão minha, mas eu jogo que tô sem música. Não, tô tocando alguma coisa. Ok, Vingança do Dente Preto. Nesse seu turno tem aproximadamente 50 sucata. Aí vai liberar esse negócio aqui que invoca o ídolo renegado. Top Zera. Em outras ocasiões, Grou já baixou a guarda após vencer no passado. Sobretudo, quando os esporos de guerra e os banquetes de vitória que se seguiam eram particularmente bons, se não tivesse sido pelo encorajamento sinistro do Dente Preto, seu xamã obcecado pelo poder, as ambições de Grou talvez não tivessem sido acompanhadas por suas ações. Além disso, ele certamente não teria levantado seu traseiro imenso para liderar o Machado Quebrado na primeira invasão em Vireze. Infelizmente, o Dente Preto foi decapitado por aquele cabeça pontudo do otário. Porém, não se antes absorver uma grande quantidade de poder das Via Péras destruídas. Tanto poder que acabou sendo bastante difícil matá-lo. Mesmo depois de terem cortado sua cabeça fora. Antes de Grou desistir de agrupar suas tropas em fuga de Tori Vireze, o Rei dos Goblins viu a cabeça de seu xamã no chão gritando furiosadamente obscenidades em sua direção. Ele então a colocou em um jarro antes de fugir. Desde aquele dia, a cabeça do Dente Preto fala poucas coisas, além de um monte de bobagens ininteligíveis. É o tipo de coisa que pode acontecer quando um orc perde seu corpo. Contudo, nos últimos tempos, ele começou a dizer coisas que chamaram a atenção de Grom. Alegando que sabia como conseguir desencadear o Wagn novamente. Porém, a primeira coisa que ele sugeriu que Grom fizesse foi dar um banquete para motivar os garotos. Como jamais desperdiçou uma desculpa para fazer realizar um banquete, Grom mandou seus lacais pegar em sucata para acender o fogo do caldeirão e rápido. Tá, bandeira da sorte, obter um dos seguintes ingredientes. Foi a do grito do Wagn, ok? Niblet, o portador dos estandartes de Grom, parecia fora de si. Seus movimentos, outro agora vigorosos, agora estavam apáticos. Incapazes de agitar os rapazes como costumavam fazer. Se ele fosse qualquer outro Goblin, seria esmagado sobre a traseira de Grom como punição. Mas Niblet já sobreviveu a esse tipo de acontecimento e, portanto, adquiriu a benevolência de Grom. Em vez disso, Grom decidiu procurar uma maneira de restaurar o entusiasmo de Niblet. E só existe uma coisa capaz de levantar os espíritos de qualquer pele verde, um águia. A gente já alcança aqui já? Então, vamos chutar o parravão ali, Cassion, com seus pegas. Resolução automática, piada. E tem um outro No Sheets in Battle. Que é o Campain Configuration, você configura as capazes que você quer que ela use na campanha. E o No Sheets tira tudo que tem na batalha de buff e debuff para os dois lados. Então, vocês esperam aqui. Beleza. Vamos focar só em um lado aqui. Aí o Grom pode vir aqui quebrar com essa galera o portão aqui. Vocês vêm pra cá. Mas no momento eu não estou usando todos os modos que estão na coletânea não, porque alguns ainda estão atualizando. Mas boa parte atualizou. Zig-zag, 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 zig-zag pras flechas, pronto. E sobe lá também, vai. Vocês pra chutar os outros arquer que estão na muralha. Se tiver aqui embaixo, a gente mata com o Grom. Não! Não se stabiliza por lugar. Não se stabiliza por calar. 3Ds... Não se dobrará por. 3Ds... O combate está pronto! Os arqueiros podem mirar aqui dentro onde a gente está atacando com os monstros Ah, não estou aqui pensando que a música do jogo não está rolando. Cadê a música do jogo? Som. Por que a música caiu tanto aqui? Sozinho? Agora estou tocando a música. Ohingya tem mais. Ohingya tem mais de um inimigo que está procurando o Sexto, Para que a música atacasse! Grão, só tem que passar reto aqui, só pra você conseguir brigar melhor, ai, meu Deus! Pegue esses arqueiros aqui... Grão, vai matar aquele paladinho ali... O centro já é quase nosso ali, pode ser aqui também vocês... Estão prontos! Estão prontos! Vem e não tira! Deixa o grupo dentro do paladino e vai para os outros caras Fugiu, mas não morreu Fugiu, agora eles gritam quando está disponível o Wagon Deixa isso aí E aí, o paladino dele desistiu? Ainda não Tem que pedir um pouquinho mais com jeitinho para ele desistir de vez Só mais 1 tap deve ser o suficiente Fugiu esse aqui A galera do Reina Deixa que os Goblin matem Pronto, morreu, Grom vamos lá A gente frente O Bretoniano voando ali O Goblin está no esplazido O Goblin ganha antes que você ganha os negócios na árvore de habilidade do Grom Se eu não estou enganado O que é o Grom? O que é o Grom? Bom, e é de mod! Cheguei Os cavalos do reino deles já estão morrendo A única ameaça que a gente tem agora para os nossos trolls São os cavalos de pegas que são antigrandes Mas a gente já vai atrás deles já Tá, enquanto isso vocês vêm pra cá Raqueiros Os trolls com a bruxa também vêm pra cá Deixa o Grom e a galera das carruagens seguir aqui O molho do Grom desmontado fica muito feio Esse negócio de andar muito rápido é zoado Eu ousaria se ele fosse tão rápido Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem uns fidalguinhos aqui Levemente perdido Está aí aparecendo a caminhada de todo mundo? Não, ainda desse grupo aqui. Esse carro só me ignorou porque sim. Caminhão que não pode faltar nunca aí, né velho, nas minhas campanhas. Só perseguem mais um pouquinho que eles ainda não querem desistir não, velho. Agora sim apareceu a caverna. Agora só falta os Pegasus. Vocês podem virar nas fidelguinhas aqui todo mundo. Ah, 10 é muito pouco, nem um zumbi acho que tem 10, velho. O zumbi é lento pra caramba. Ele seria mais rápido que um zumbi eu acho, mas 10 seria muito pouco. Agora a gente vem aqui na frente pra chamar a atenção aí do Parravon com seus passaralhos. Vamos lá. Eu acho que esse lugar é muito legal. Pena que a máquina não defende muito bem nele, mas é um mapa muito legal os da Bretonha. Esses castelos zikas. E aqui está o senhor de Parravon aí, Cassion. Deixa eu acelerar até eles pegarem a posição aqui né, senão demora um pouquinho. É que o zumbi ele quase não tem, sei lá, força no corpo né. O Grom não tem, mas ele é gordo só. Mas o gordinho puto corre, velho. Não tanto quando ele está correndo no mod, mas ele corre. Agora sim, agora a gente vem aqui. O parasita espiritual nele pra chamar a atenção dele até que ele venha pra cá. Vamos lá. Vamos chamar a atenção dele né, Meni. Vamos lá... O parasita. Vamos chamar a atenção dele. Virando de vocês aqui nessa galera. Olá, Cassião, tudo bem? Deixa eu te apresentar o meu Mord-Elfo. Eita preula! Além disso, as caixas não reconhecem a minha mãe. Apesar do seu lar. Apesar do seu lar! Apesar do seu lar! Adiante as caixas! Daqui a pouco vai ativar o nosso waga e toda vida que a gente perdeu vai ser restaurado. O waga do Gron é um dos melhores, com essa cura que ele dá aí de 400 de vida. Acho que antes até curava mais, acho que deu uma nerfada. 400 só? Parece que deu uma nerfada. Vá, a pavó é nossa. Bom, vemos aí que o Gron continua matando muito pouco nas batalhas, né, velho? Tadinho. Tá louco, bicho? Ahn, Goblins da Floresta seria bom porque eles tem escudo. E as flechas dos mais level alto que tem, o dano deles é veneno. E eles contam como Goblins normais para o Gron, então é muito bom. Bom, faz uma guarnição, pode deixar isso aqui. Use o caldeirão do Gron para preparar uma receita. Os lacais de Gron coletaram uma sucata suficiente para incendiar a montanha sombria. Enquanto o caldeirão borbulhava, Niblet ansioso para iniciar o banquete voltou correndo com uma grande quantidade de um alimento bastante estranho e de origem inimaginável. Entretanto, a cabeça do dente preto garantia a todos que aquilo era realmente comestível. Tá cumprindo isso aqui, agora a gente vai poder invocar um ídolo renegado. Cabeça do dente preto no jarro. Saturada de poder e incrivelmente irritante, a cabeça tagarela de dente preto permite que um arcanista invoque manifestações aterrorizantes. Caminhão de novo. Chega, né, de caminhão, jogo ou bairro. Só o tempo dirá se a palavra dele levar a Gron a seu prêmio absoluto, ou se são só as divulgações de um lunático. Antigo e traiçoeiro. Sempre irá vencer a juventude e exuberância. Derrotou o Cassion de Parvon. Velocidade mais 10% para todas as unidades. Parvon já foi. Agora a gente chega aqui na nossa bruxa. Equipe isso aqui e agora toda batalha a gente vai poder invocar um ídolo renegado para ajudar a gente. Top, top, top. Aqui, pode colocar aqui, Gron. Vou buffar os goblins primeiro, que é muito bom. Aí agora a gente coloca... Hum... Esse tem caminhante na floresta, né, se der é bom. E comparando esses aqui. Mais força da arma, mais ataque corpo a corpo. Então pega um desses aqui, ó. Pode colocar obediência à ordem pública. Receita, vamo lá. A gente só vai conseguir fazer uma por enquanto. Esse aqui que vai dar... Regeneração para goblins e goblins da noite. Esse aqui... Que vai dar... Crescimento em todas as províncias, reputação... E o Gron ganha habilidade pura de salsicha e investidos 25%. Bonito. Vingando os dentes pretos, interage com a mercadora de alimentos. Quando o Gron e a tribo começaram a devorar a comida ao redor da fogueira do banquete, a cabeça do dente preto começou a tagarelar novamente, exclamando com entusiasmo seu grande plano de reunir a horde e voltar a Torre Vireze. Era óbvio que o xamã amargurado queria se vingar do protetor, pois o brilho da espada do general élfico foi a última coisa que o xamã viu antes de sua decapitação inesperada. Gron estava distraído demais para pensar na vingança pessoal do xamã louco, já que ele tinha suas próprias motivações para voltar à cidade brilhante dos cabeças pontudas. Há muito tempo que ele sonhava em voltar até lá para se apoderar de uma boa sucata, mas dessa vez seu prêmio maior seria a própria metrópole, da qual se apoderaria, e é claro, realizaria o banquete definitivo para comemorar o triunfo e homenagear a si mesmo. Antes que Gron pudesse abocanhar um pouco mais do abutre cozido, a cabeça do dente preto chamou sua atenção para uma mercadora de alimentos que havia aparecido nas proximidades na forma desajeitada de uma bruxa troll. Gron não conseguiu descobrir imediatamente de que maneira, mas o xamã sugeriu que talvez a bruxa troll pudesse ajudá-los. De qualquer modo, Gron já não conseguia parar de pensar na possibilidade de afundar os dentes nas coisas novas e exóticas que a mercadora de alimentos poderia lhe vender. Beleza. A mercadora ainda vai aparecer provavelmente no próximo turno. Ok, ok, ok. Dois turnos para poder melhorar aqui. O vestibular de capítulo... Ahn... Não contou... Não, então o objetivo de capítulo não é os opcionais, é só esse aqui. Como que não contou da outra vez? Porque eu acho que só sumiu a parada. Enfim. Espero que não bugue dessa vez. Se passar esses quatro povoados ali e não aparecer capítulo novo, aí bugou. Eu posso pegar uma igual pelo global, né, velho? Hmm... Deve ficar com o exército full, praticamente. Custa um pouquinho mais caro aí, mas eu vou pegar esse aqui, velho. Já starto. Vamos só passar o turno aqui. Beleza, Gamelon. Valeu. O Borremond é o próximo ali, né, velho? Tá moscando. Não, é só abrindo o celular, vocês não vão ver na tela a batalha. É isso que eu tô falando. Eu quero mostrar a batalha na tela. Aqui, podia melhorar os lobeiros. Mas vamos aproveitar que a Bretonha ainda tá desunida e vamos pra cima do Borremond, né, velho? Borremond, você é o próximo. Ele tem cavaleiro do Grau e cavaleiros missionários, a única força do exército dele. E o regimento inomado do Borremond ali. Olha que bacana. Bom, a batalha com o exército do Grom já tava muito difícil, né, como vocês puderam ver na batalha lá de Parravon. Então imagina agora que a gente pode invocar um ídolo renegado, né. E o regimento inomado do renegado ainda deixa você dar um ataque em área quando você invoca ele com esse item aqui. E isso não é de mod, tá gente? Antes que falar, ah, esse mod é roubado. E o regimento inomado do renegado ainda deixa você dar um ataque em área quando você invoca ele com esse item aqui. O que essa bagaça faz? Mais liderança, causa dano em quem tá em volta e bônus de investida. Ok. Então a gente chega aqui agora, ó, no meio da galera. Atenção, espera se juntar aqui em cima da gente, ó. E... TI. Isso dá uma explosão em área que tira metade da vida das unidades. E agora tem o ídolo renegado na batalha. Segura o Borre Monge aqui, gente, que ele é anti-grande, ele vai arrebentar nas unidades. Ah, que a Grom se apanhou aí, hein. Meu amigo, você ficou preso em volta de todo mundo. Realmente um feito pra poucos. O Grom vai morrer se continuar desse jeito aqui, velho. Mas tudo bem. Segue o joguinho. Estou rindo de preocupação. Sai daí, Grom. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, vai pegar aquele lá. Ah, meu Deus. Os caras se acercaram muito bonitas. Se fosse Cavadeiro do Grau ele estava morto. Ainda bem que ele tem regeneração e o ar dele cura. E você pode me tomarAdd. Com licença! Não, eu não consigo! É um bom carro! Por favor, eu não sei o que é! Fiquei longe! A senhora está fazendo o caminho! Sai da frente! Desculpa! Borre Monge! Não deu pra você desta vez não bicho. Você tem uma bela morning star aí. Mas não deu. Vamos culpar esse aqui. Não tem por que espoilar que não tem nada. O Matador de Duques! Talvez ele devesse ter escolhido a vida de um ermitão... Cavaleiro ao invés disso? Bônus contra a grande mais 15 e quando estiver lutando contra o Império e Bretonha é o que a gente reforça mais 20%. Espada investida. Encontrado nas mãos de um guardião morto há muito tempo, essa espada orienta o portador, tornando um combatente mais hábil. Pega mais Goblin. Aqui agora a gente coloca esse daqui para buffar os Goblins. Orcs podem até ser fortes, mas os Goblins são mais rápidos, mais cruéis e mais melhor. Exato. Aqui pode colocar Vampirismo. Próximo turno uma Assessor Calda para melhorar. Coloca um negócio de crescimento aqui. E não cobra tributo porque não está dando dinheiro nenhum a esse lugar. Pum, pum, pum. Só vou testar o bastão antes de pegar o portão porque pode ser perigoso deixar eles montando exército quando eu pego o portão. Tem o risco do portão ficar mais forte, né? Mas é bom que a gente pega e não leva mais alto. Agiliza. Manda esses bichos agilizar, senão vamos botar os Squeaks para correr atrás dele. Alcance de movimento em campanha mais 10%. Mercadora Bruxa Avistada. Em virtude do aroma dos banquetes incessantes de Grom, uma Bruxa Otrol Mercadora surgiu na vizinhança. Uma criatura tão perigosa exige uma aproximação cautelosa, mas o saco de coisas mortas da Bruxa deve conter alguma iguaria para depositar no caldeirão do Grom, ou então podemos simplesmente roubá-la. Ah, pra que roubar? Vacilo, velho. Trabalhador honesto, velho. Vamos colocar esse daqui que vai dar mais armadura para os Goblins. Mais um buff para os Goblins aqui. Agora aumentou mais a munição, mais o dano a distância, mais dar corpo a corpo, mais defesa corpo a corpo. É tanto buff para os Goblins quanto você joga com o Grom que os bichos viram melhor que escolhidos, velho. Eu venho para os bichos! Próximo turno eu chego aí. O Grom que vai dar para os Goblins! Pela versão. Pela versão. Qualquer mesmo de bichos atuais. Obter o troféu e interagir com a Mercadora. Eu já interajo com ela. A gente ganha só a sucata. Neste momento, o senhor de bastões está olhando igual o Denethor em Minas Tirith vendo os orques do Sauron se aproximando. A horda. Machado do Grom. Vença três batalhas. Grom ama duas coisas. Comer e matar coisas de orelhas pontudas. Ultimamente ele tem se divertido muito menos matando coisas do que costumava antigamente. Talvez ele pensou que seja a hora de se aposentar? É claro que não. Quando recobrou os sentidos, Grom percebeu que o problema não era ele. Morde Elfo, o Machado de Grom, havia sido roubado e substituído por uma falsificação. Grom sabe que, se ele deseja descobrir o que aconteceu com seu fatiado original, só há uma coisa a ser feita. Estagadaçar os bichos. Vamos estagadaçar os bichos. Beleza, vou ter que lutar, porque está meio a meio. Vamos ter que lutar. Ok. Vamos pegar mais risco de magia aqui, se possível. Não é possível. Vamos atacar a desportão aqui da esquerda. A cruz com os versos também. A carruagem não, porque era muito papel. Vocês precisam de dois goblin na mural ali, para segurar os arqueiros bretonianos. O resto, espere aqui atrás. Quem está aqui no canto? Um goblin da floresta indo. Ok. Vamos para lá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vamos lá. Desvia bonitamente no zig-zag. Desvia no zig-zag, no zig-zag. Só no zig-zag. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. Zig-zag, zig-zag. É assim que chega na muralha. Agora pode ir reto. Acho que eu posso mandar até mais goblin lá. Vamos mandar mais goblin. Os goblinos! Vamos lá. Vai aproximar para fugir do alcance daquela tua torre ali. E desse arqueiro aqui também. Vamos vier! Cinquenta Quase lá Meia nove, oh yeah Oitenta, quase cem Vamos, vamos, vamos E foi Pode entrar aí, vamos lá galera Cuspidão aqui Conseguiu mandar né É, acho que não saiu Então, vamos mandar aqui o ídolo renegado E acabou todo o portão dos caras né velho E aí E aí E aí E aí Nossa, se dá alguém que tá te tirando aqui do fundo né Agora dá pra jogar o cusp, tem ninguém te atacando Só depende de você bruxa, vai lá Vai lá E Aí, agora foi Pode perseguir Pode perseguir esses arqueiros aí Meus projetos aí, você pode subir aqui Não sei Não sei Tem que pegar esse arqueiro aqui Não sei porque eles não terminaram Fidalguinho desse lado Aqui o fidalguinho arqueiro também Na frente estão os fidalguinhos montados melee Vamo pegar eles Pode ir pra esse grupo aqui Pode ir pra esse grupo aqui Pode ir pra esse grupo aqui Ah né Biggest Goblin The biggest Goblin ever E Vamo pegar aqui esse arqueiro ali Que eu sou mais rápido eu acho hein Sou um de bolsas mais rápido que eles Os arqueiros já estão vindo aí pegar a posição que eu pedi Vai dar um bom suporte para as unidades Pode ir pra cá Grom Voltei pra jogar alguma coisa importante Aí eu não sei bicho Depende do que você considera importante De minorities Entrou pra cá vocês Podem entregar aqui agora Vamos pedir a minha치 Beleza, Raphis, sem problema Desenvolvam os gols! Desenvolvam os gols! Desenvolvam os gols! Achei que era o golzão, era faladino essa porra O que é isso? Ninguém vai se derrubar! Para mim a live só tem qualidade de 160 e 360p? O que? O que? Pronto, essa é nova! Para mim apareceu todas, mas dei um F5 para ver aqui 180, 720, 480, 360 e 160 Estão aparecendo todas aqui Vou tentar dar uma F5 para ver se aparece aí O que é isso? 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 Armadura do oz prateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere um portador e bastante proteção. Sem dúvidas é a marca de artifício élfico. Bastônio já foi também. Obediência. Tira esse daqui. Pode cobrar tributo. Atarrachar. Os mais altos costumam ignorar os humildes goblins. Já os goblins, por outro lado, estão sempre cientes de canelas próximas loucas. Cientes de canelas próximas loucas para tomar uma bela apunhalada. Bônus contra grandes, mais 10 para unidades goblins. E atacador para corpo, mais 6 para goblins. E assim a gente vai acumulando os buff em goblins. Repor tropas, que é muito bom. Queneless, seria bom você colocar uma guarnição. Essa guarnição é bem bosta, velho. O level 3 é mais decente. Mas está com o que? Instabilidade? Ah, então daqui a pouco vai estabilizar. Próximo turno já começa a estabilizar. O que eu acho que a bela do do gron é dos goblins antigrande. É, mas esse aí é da árvore de habilidade dele, né vendo? Ele tem que ter buff para goblins. Ele é o senhor goblins? Como é que você transforma uma unidade que é a ralé da ralé dos pele verdes numa unidade boa? Colocando buff para o senhor que lidera eles. Afinal, os goblins que lutam para o gron são completamente fanáticos e loucos. Então, eles têm que lutar bem. Ah, é quebrado? Ah, aí é... Aí eu já sou obrigado a discordar. Aí tudo bem. O conselheiro está falando bosta aí. Tá, agora a questão é... Se bugou o vídeo de capítulo, eu já tenho que parar aqui, porque não vai dar para fazer. Não, tá aqui ainda. Ok, ocupei oito povoados. Então, já contou um aqui, né? Preciso fazer três. Gobos bobos. Os gobos estão ficando ansiosos. Acho melhor dar uns brinquedinhos para eles se distrair. Mais 10% de dano à distância. Mais 2 de liderança. Mais 2 de estar corpo a corpo. Menos 5 de manutenção para os goblins. Beleza. Level 2. Vamos ir para cá. Agora que eu vou dar um early para o cara que zifling. Então, mas eu acabei de pegar o... O bônus contra o cairnante grande do Grom. Eu estava sem ele até agora. Então, não é por isso que a baritona está apanhando, não, bicho. É só que um cavaleiro do Grau realmente não vai conseguir bater em tudo isso aqui de goblin, sozinho. Pensando se eu guardo o crescimento para o level 3, acho que eu vou guardar, velho. Vou botar mais uma manutenção já. Por que eu tenho a visão dessa área aqui? Aqui é onde começa aquele senhor dos ratos piratas lá que eu falei. Ué, por que eu tenho a visão dali? Vamos ver se os elfos da Florença vão ficar mais agressivos na campanha agora, né? Já que eu estou colado na floresta aqui. Vai trabalhar. Esses gobos burros estão tacando coisa no chefe e estão achando graça. Vamos arrumar o que fazer. Mais 5% de dano à distância. Mais 1 de nível para os recrutas. E a armadura mais 7% para os goblins. Mais coisa para bufar o goblin aqui, ó. Arregaça. Vamos lá, velho. Agora é bufar o goblin. E agora a gente pode melhorar eles aqui. Não, ainda tem que fazer o empalador do bom para poder gastar. Que é esse daqui. Farei depois. Por enquanto acumulamos sucata. Por enquanto acumulamos sucata. Vou lutar. Vou esmagar uns anõezinhos aí. Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. Temos reforços dos dois lados e aqui na frente tem um monte de anão, né? Poderia ajustar os reforços primeiro, né? Já que o grupo que está aqui na frente é bem grande. Não, vamos nessa aqui, meu irmão. Vamos lá. Vocês aqui. Você aqui com o Grom. Arqueiros aqui atrás. Aí. Vem pra cá. Tem uns anões consideráveis aí, mas até chegar aqui a gente já bateu nessa galera. Só fiquem levemente juntos ali, porque se vocês não morrem. Agora, vamos vim vindo pra cá. Vocês aí continuam vindo pra cá. Não tem onde se esconder, amiguinhos. Agora, vamos vim vindo pra cá. Agora, vamos vim vindo pra cá. Vamos pegar os mineradores aqui. Então... ...parece eles! ...parece eles! Rápido! Grande! Grande! Aham é o que? A equipe! Não é mais! A bruxa vem pra cá. Vocês voltam aqui, podem perseguir os que estão correndo aqui. Ok, vamos virar os arqueiros que estão vindo aqui se aproximando por trás. Vocês vão querer flanquear a gente, você pode continuar atirando nesse tipo. Agora eles dão um grito quando libera o águia. Seria maravilhoso se fosse a voz do Grom, mas tudo bem. Ok, aqui já estão quase correndo também. É muito Goblin pra você segurar, meu cara anãozinho. Vai ajudar ali. Chegou os reforços do cara, tá uma loucura. Retira esses daqui que estão vindo aqui atrás. Vem pra cá, vai ajudar. Vem pra cá. Mais um, opa lança brava. Vem pra cá. 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 Tá? É isso aí. É isso aí, 하고-me! Bruxa, tem um senhor das ondas aqui no meio Dá pra gente mandar um cuspão aqui que dá bastante dano em área Xiblimbus Metade da vida dos anões E lá vem grito de Wall-E de novo Pega o que quiser que ela lhe Estão prontos Estão prontos Mais parasita aqui no general deles Manda Tirar as costas desses guerreiros de arma grande aqui Eu sei, acho que se puder sair fora daí seria maravilhoso Estão prontos Estão prontos Pega o que eu preciso É aqui Estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Tá brigando com duas infantarias? Não, sai daí, sai daí, sai daí. Então, os teóis estão montando um grupo pra correr ali, mas deixa que essas infantarias pegam essa galera. Vem pra cá, aqui. Vem pra cá, aqui. Retirem esse povo aqui. Flash nas costas desses anõezinhos que estão brigando aqui. Agora pode se jogar aqui no meio. Ah, isso foi anão pra caralho, velho. Vem pra cá, Cário. Sai daqui você, não quero perder a carruagem tão cedo da campanha. Vem pra cá, aqui. Vem pra cá, aqui. Correio uma galera. A gente vai segurar. Nós estamos no esforço! Vem pra cá, aqui. Eu acho que não coube no reforço que veio primeiro Só perseguir Eu acho que eles desistiram Ah já não bicho Só com a mecânica do Agri Pra tudo isso de Goblin conseguir bater em tudo isso já não Esse dano perfurante aqui É a única coisa que dá dano nos anões Acelerar aqui pra gente perseguir os caras E o poker fez Ah as irmãs são bem legais de jogar mano É bem divertido As bichinhas eu catiço no projétil Olha As irmãs são bem legais de jogar mano As irmãs são bem legais de jogar mano As bichinhas eu catiço no projétil Brunezo Obrigado pelo follow Achei bem vindo Ah elas são bem legais Eu queria muito que elas tivessem uma animação sincronizada Por causa delas Sei lá Dando umas piruetas no dragão Na montaria da águia lá Enquanto elas atiram flecha Mas tá bom né velho Acho que é isso Não vou alcançar mais ninguém aqui aparentemente Achei 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 Achei